Fala galera do mundo, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim fazer... Finalmente eu já apareci no caso, na verdade Porque eu tava sumida por conta da faculdade Eu tô ficando muito desorganizada Não tô conseguindo fazer nada que eu preciso fazer Então, calma que eu tô me organizando Pra todos, toda semana Saem vários vídeos aqui, tá? Desculpa por isso Mas hoje a gente vai fazer react 3 MVs nesse vídeo aqui Pra já adiantar tudo E tudo react Então vamos fazer aqui, juntar fandoms Já que eu sou muito fandoms aqui Vamos fazer os reacts tudo aqui Que tão atrasados E inclusive um que saiu hoje Ou ontem, não sei Enfim Vou falar rápido também porque a bateria da câmera está acabando E eu estou atrasada Mas antes de continuar Os reacts de Lovelessing, Wikimiki e XID Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Deixar nos comentários O que vocês acharam desses comebacks dos 3 grupos E de me seguir na minha rede social E vocês conferirem o meu canal de dança Ok? Fala aqui embaixo Quem são as baios de vocês Tanto no Lovelessing Tanto no XID Tanto no Wikimiki Ok? Bora reagir Lovelessing Só pra avisar Que eu vou deixar aqui na tela Aparecendo E também nos comentários O minuto Que começa cada react Ok? Então começar com Lovelessing Em verão, né, menina? Tudo bem Ai, eu acho ela Tô fofinha Cara, pelo que eu tô vendo Eu tô amando os shinks delas Ai, eu amei a freirinha Amei, 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 amei E se minha porra nãounil Que eu quero essas roupas pra mim Ai, que lindo Nossa, amei Amei a estética da menina Ai, que lindo Gente, eu amei seu cabelo, amiga Se o meu cabelo fosse lindo, eu fiz um cabelo assim Com franjinho e tal Mas com o meu cabelo cansado, fica estranho Ai, que cena linda Ai, minha baixa é muito linda Ai, minha mãe, seu look Ai, que fofinho Eu tinha um brinco assim Eu entendi Porque a parede estava quebrada Ela rega nas suas olhas Eu amei muito as roupas delas Que carinho de sol Ai, eu amei esse menino de sol também Muito top Ela rega no som de sol Ai, que carinho de sol Ai, que macau Não clique Vai, que cara 友 Tô amando Ai que lindas Cara, tá muito lindo esse mini Real, amei muito E como eu disse várias vezes, eu amei o look delas Elas tão muito lindas, eu achei muito fofo e lindo O anime delas é uma delóbulos, né A maioria dos vídeos delas tão nesse estilozinho Vamos para X.I.D Eu já tive Spoilers da coreografia e da música, tá Só atualizar aí Um, dois, três Nossa, um de noios Gente Eita, Giovana Gente, a gente adora Elas fazendo esses movimentos sexys Tá muito lindo Ai, essa voz é maravilhosa e ícone da X.I.D É uma, tipo, bem característica do X.I.D Tanto a rapper também E vou acabar E vou acabar, meu Deus Uuuuuh Doei, piada O que elas estão de noiva? Alguém sabe? Deixa aí nos comentários Que é bastante reto Nossa, ela parece uma bonequinha Olha, elas são de noiva Eita Eita Tudo é um, velho Eita Tá muito chamando Tá todo mundo usando Nossa, eu acho que é uma das minhas favoritas delas Arrasaram Arrasaram Noivas Amei as partes neon Amei tudo Elas estão de parabéns E arrumei muita música Sério Agora vamos pro último react Do Wikimi Do Wikimi Minhas bares Minhas bares Gente, a voz dela é maravilhosa Gente, a voz dela é maravilhosa Ela é muito fofinha Tá todo mundo usando Tá tudo meu loirinho Basicamente Loirinho Muito ruim Ai, muito fofinha Então Então Amei, Rafael Se sabe se é muito assim do quadrado E também já virou muito Tem fios roxo Olha E não os cabelos coloridos Tá me dando um fosso Porque eu não sonho Pintar assim os cabelos É o que está aí Tem que ser muito linda Olha o cabelo dela Tem luz Rússia Eita Pode mudar uma banda agora Ah, não tem uma banda Ah, não tem uma banda Então tá bom Ai, que fofinha isso Ah, não tem uma banda Ah, não tem uma banda Ah, não tem uma banda Ai, eu amei Essa luta Olá Maravilhosas Minhas rainhas Divas De grupos Utilites da vida O Mickey Ah, gente Eu amei O Mickey Tá muito lindo Eu amei os MVs Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou falar Que tá acabando a bateria também Bom, foi esse vídeo Bom, foi esse vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar retornar aqui Com mais vídeos de react Mais vídeos de kpop Mais vídeos pessoais Espero que vocês tenham gostar Espero que vocês tenham gostado de tudo E gostem das coisas que movem Então se inscrevam aí no canal E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tchau